Fala galera, então hoje vamos ver como é que a gente vai preparar o nosso ambiente para o nosso laboratório, tá? O que que eu vou estar mostrando aqui? Como a gente vai instalar as ferramentas no Linux, no Ubuntu, tá? Ah, Diego, eu queria ver como instala no Windows. Comenta aqui no vídeo que eu faço vídeo falando sobre como a gente configura no Windows. Ah, quero ver no Mac, também comenta ali que eu faço, tá bom? Então, inicialmente, o que que a gente vai fazer? Tá? A gente vai acessar a página, né? Vamos acessar no Google ali, como a gente instala o AWS Clean, tá? Bota aqui, AWS CLI. Vai ter uma opção ali, ó, Instal ou Update. Vamos entrar nele ali, nesse link. Eu vou deixar a descrição desse link ali no vídeo. Onde é que eu vou instalar? No Linux. Ah, como é que é no Windows? Aí no Windows tem aqui o procedimento, ó. Como é que instala o AWS CLI nele, ó. Então, a gente chama aqui no Pronto de Comando, essa instrução aqui. No Mac também é a mesma coisa. Tem a opção aqui, ó. Olha, a gente dá aqui toda a receita de bolo que a gente tem que fazer, ó. Via linha de comando para todos os usuários. E aqui tem o processo, tá bom? Então, eu vou estar mostrando aqui no Linux, tá? Então, qual é a instrução que ele passa aqui, ó. Aqui embaixo tem ali, ó. Ó, para a gente atualizar. Eles precisam dessas bibliotecas, né? A gente pode validar se elas já tem. Se não tiver, a gente instala. Tá? Depois ele diz ali, ó, para Updates, né? Em ambiente baseado em Red Hat, que eu uso o gerenciador de pacotes, né? O IAM. Ele manda remover o AWS CLI e fazer a nova instalação. Aqui tem duas opções, ó. Linux X64 ou o de processadores ARM, tá? No meu caso, como eu estou virtualizando em cima do Mac, meu processador é o M1 e ele já utiliza essa arquitetura. Então, eu vou selecionar ela aqui e eu vou pegar o procedimento, ó. Então, ele pede para a gente baixar o arquivo. Ah, eu podia copiar tudo aqui e rodar de uma vez? Sim, mas vamos fazer passo a passo, ó. Copiei ele aqui, eu vou abrir um prompt, deixou a tela aqui. E ele está baixando ali, ó. Já vou pegar o segundo comando enquanto ele baixa. Já baixou. Vou dar um ls-la, ele já mostra aqui o arquivo. Vou dar um ctrl-l para limpar a tela. Maximizar aqui um pouquinho. E vou colar o comando aqui. Paste. E vou descompactar. Ele está descompactando. Vou dar um ctrl-l aqui para limpar a tela. Vamos ver o que ele nos orienta lá também depois, ó. Rodar esse comando aqui, ó. Subo. E chamar o instalador. Aqui. Aí digo, por que tem esse ponto aqui na frente? Porque ele está indicando que é minha pasta local. Tá? Lembra daquela... Quando a gente está na aula de sistemas operacionais que diz lá. O diretório ponto é o diretório corrente. E o ponto ponto é o diretório anterior. Mostrar aqui, ó. Vou dar um ls-la aqui. Olha aqui. O ponto é o diretório corrente. O ponto ponto é o diretório anterior. Como assim? Deixa eu criar uma pastinha aqui só para demonstrar. Vou brincadeira. Test, tá? Vou entregando a pasta teste. Se eu der um ls-la... Opa! Só dar um ls-la também, que é o mesmo ls-la no Ubuntu. Ele diz ali, ó. Que a... A minha pasta, né? A minha pasta corrente é a pasta ponto. E o ponto ponto é a pasta anterior. Como assim? Se eu der um espaço ponto ponto, eu fui para a pasta anterior. Vou dar um pwd aqui. Eu estou na pasta paralelas. Tá? Se eu der um cd-test, Eu fui para a pasta. Ls-la. E se eu der um cd... Ó, deixa eu der um pwd aqui. Eu estou ali, ó. Home. Eu ia apontar com um dedo aqui, né? Eu estou no home. Paralelas. Test. Tá? Aqui é o diretório que eu estou. Se eu quiser voltar para o diretório anterior, cd espaço ponto ponto. Mas, Diego, não entendi muito bem. Tá? Comenta aqui embaixo também, que eu faço... Que eu tenho um vídeo, né? Falando sobre essas referências aqui. Eu boto a referência dele aqui. Então, vamos limpar aqui. Tá nesse diretório. Ls-la. Tá aqui o nosso arquivo. Vai ter uma pastinha aqui, AWS, que é onde está o instalador. O que a gente vai fazer, a gente vai rodar aquele comando lá para instalar. Sudo AWS install. Vamos dar o enter. Ele pede a minha senha, né? Porque eu estou elevando o prompt, né? Com o usuário com uma permissão maior. Então, vou deixar a minha senha aqui. Beleza, instalou, né? Não dá nenhuma mensagem, só diz aqui. Se eu quiser validar, eu posso rodar esse comando para ver se ele está instalado certinho. Então, deixa eu colar o comando, AWS, menos, menos, version. Vamos ver aqui. Beleza, ele deu aqui. Qual é a versão dele? Vamos dar só um AWS. A gente vai ver que ele vai ver aqui as opções que tem. Se eu der um AWS help, ele vai me aparecer as opções ali de subcomandos. Então, tudo aqui. O que a gente pode fazer está aqui. Deixa eu dar um control L de novo. O que eu faço com o AWS CLI? Lembra lá que no vídeo, ali no AWS I Primeiro Espaço Parte 2, onde eu configuro uma credencial no arquivinho. Onde é que fica aquele arquivo? Vamos ver se vocês se lembram. Isso mesmo. Boa, boa. Se for dar certinho. Se eu entrar no meu home, tem que ter uma pasta AWS. Será que vai ter? Então, deixa eu entrar no meu home. No Linux, né? No Linux Mac, para indicar o home, eu posso usar o Tio, que ele entende que eu estou no home. Então, no home, não mudou nada, porque eu já estava. Só queria forçar isso aí. Vamos dar um LS aqui. Ah, não tem a pasta. Vamos ver. A pasta AWS é uma pasta oculta, né? Então, ela tem um ponto na frente. Então, LS menos LA. QD, 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 não tem a pasta. Por quê? Porque a gente não configurou nada ainda. Como é que a gente vai configurar? A gente vai dar o comando AWS configure. Só que eu já trabalho com o Linux, que tem muito antigamente, né? Muito antigamente não. Quando a gente vai compilar um pacote, a gente usa sempre o configure, né? Make configure para ele configurar o nosso pacote. Nada a ver com isso, mas me veio uma lembrança. Então, eu vou dar o AWS configure. O que ele vai iniciar? Ele vai iniciar um assistente para eu configurar meu access key e o meu secret key. O access key, tá? Eu não vou pegar nenhum agora, só vou demonstrar aqui. Eu boto o nosso código aqui. Eu botaria o nosso código aqui. Nosso access key e nossa secret key. Então, eu botei o nosso secret key. Eu enter. Qual região? Então, você pode botar a sua região default. Vou botar aqui o s east 2, né? Ah, viu que eu melhorei no inglês? Viu, viu? Uma estudada para falar com vocês aí. Então, qual é o formato de output? Eu vou botar JSON. Pode ser JSON, pode ser YAML. Então, eu vou dar aqui JSON. Aconteceu nada. Então, vamos lá. Vamos pegar aqui o nosso... Vamos ver agora se criou aquela pastinha. LS menos LA. Ó, tá aqui a nossa pastinha. A ponta AWS, tá aqui, ó lá? Aqui. O que que tem nessa pasta? Deixa eu ver se eu consigo aumentar um pouquinho a fonte aqui. Opa. Oi. Aqui, como é virtualizado ali, eu me atrapalho um pouquinho. Deixa eu ver se aqui eu consigo aumentar um pouquinho a fonte. Não, não consigo. Tá. Mas vamos lá. Acho que tá para enxergar. Tá, vamos ver aqui, ó. Vamos ver o que que tem lá dentro? Vamos dar um cat. Aonde? Na pasta ponta AWS. Tem dois arquivos aqui dentro. Ó, se a gente ver o que tem, o config e o credentials. Vamos ver o config primeiro. O config tem o quê? Tem o profile default, com a região e o output, aquilo que a gente configurou. Vamos ver o que que tem no credentials. Tem o quê? Vai ser o profile default. Quando a gente usa o AWS key, ele configura sempre o profile default. Eu preciso botar mais profile, aí tem que fazer exatamente como eu fiz lá. Copia esse bloco e adiciona as chaves. Então, ele tá aqui, configurado, né, apontando para o nosso access key, nosso secret key. Ah, como é que eu faço para adicionar mais um? A gente vai ter que abrir nosso arquivo, que nem eu fiz no vídeo ali. Então, aqui, ó. Vou dar um viagem nesse cara. Ah, não tem viagem. Deixa eu instalar aqui. Ah, aí, valeu, valeu. Fiquei errado ali, né? Tá. Instal, vim. Vou instalar o vim. Vou instalar... Não, isso por enquanto. Vou dar um sudo para ele entrar no modo privilegiado. Ah, Diego, por que ele não pediu para eu digitar a senha? Porque, como eu tinha feito há pouco tempo, ele aproveita aquelas credenciais, tá? Está instalando ali, já instalou. Deixa eu limpar a tela. Se eu abrir aqui agora, ele ia me abrir aqui na opção. Então, é só eu copiar esse bloco e adicionar. Então, tá. Nosso AWS CLI já está instalado. O que a gente vai instalar de novo? Vamos instalar o nosso Terraform. Como é que eu instalo o Terraform? Tudo, pessoal, baseado na documentação oficial. Eu não tiro nada da cartola. Então, eu vou botar aqui, ó. Instalterraform. Ó, aí já tem até umas pesquisas que ele já te sugere. Instalterraform e Ubuntu. Aí tem aqui, ó, as opções. Vamos entrar nelas aqui. Vamos dar uma olhadinha. Ó, eu posso usar o gerenciador de pacotes, né? Debian e Ubuntu. Usa o gerenciador apt. O que que eu posso fazer aqui, ó. Ó, quero instalar uma versão anterior, né? Quero ter uma coisa mais personalizada, posso utilizar aqui. Ou eu posso baixar o zip dele e descompactar na pasta. Tudo irá funcionar. Vamos ver aqui como é que a gente vai instalar. Então, aqui, ó. Ó, aí tem que ver a arquitetura que você está usando, uma série de coisas ali. E aqui, vamos ver mais opções. Ó, já está na versão 1.7 já. Evoluiu bastante. Aqui, tem a guia de install aqui. E aqui tem o menuzinho dele, ó. Por exemplo, ó. Como é que eu instalaria? Para Mac. Já também baseado em processadores AMR. Aqui, então, a gente tem essa opção. Tem o Windows, Linux. Aqui, ele já aparece todas as opções. Vamos pegar o Ubuntu Debian. Vamos seguir essa receitinha de bolo aqui, ó. A gente pegar ela aqui. Copiar tudo aqui. Copiar a linha. Ah, Diego, vamos fazer direto, Valmão? A gente pode pegar aqui, Copy. Ele já copiou. Eu vou abrir o nosso Pronto. Deixa eu limpar a nossa tela aqui. Pera aí que eu dei o Control-V. Deixa eu colar com o botão direito aqui. Ó, ele vai executar tudo isso aqui, ó. O que ele vai fazer? Ele vai baixar o... A informação, né? A chave GPG do certificado ali para fazer a assinatura, para ver que realmente o repositório é um repositório válido. Faz essas validações. Depois disso, ele vai adicionar a... Baseado na nossa distribuição de Linux. Ele vai criar um... Vai adicionar um repositório lá no Search List. Ele vai criar um... Um... Que realmente isso aqui é autêntico, né? Ele vai verificar a chave. Vai pegar o repositório da HashCorp, Que é a mantenedora do Terraform, E vai criar um arquivo. Vai gerar uma saída para um arquivo HashCorp.list. E no final, ele vai rodar um apt-get. Um apt-update. Depois o apt-install-terraform. Vamos executar esse cara aqui. Ó, tá fazendo todo aquele processo que tem ali. Que o JavaScript ele está fazendo. Ah, Diego, é simples assim? Sim, é simples assim. Vou dar um yes. Ele está dizendo que ele vai baixar... Alguns complementos. Olha, ele vai baixar já o git para nós. O manual do git. Vai baixar o comando less. Vai baixar uma biblioteca do Perl. E vai baixar o Terraform. Vou dar um yes aqui. E ele vai fazer essa mágica para a gente. Baixando, baixando, instalando, espacotando. Está terminando de instalar. Instalou. Deixou de ir para a tela. Se eu vou dar o comando agora, terraform. E já vai aparecer as opções, ó. Lembra? Lá no vídeo que eu falo sobre as... Os comandos de terraform, né? Tem ali o comando, ó. Terraform init, o pleno, apply, destroy. Tudo que a gente usou. Vou dar um control L aqui. E de brinde, ele já instala o git para nós. Se eu der um git, com o comando git aqui, ó. Ele já mostra. Ah, Diego, quer dizer então que eu tenho o git hub na minha máquina? Não. A gente tem o binário do git, que é a ferramenta de versionamento. O git hub é um repositório, né? É uma outra extensão disso. É um serviço de um padrão git que a gente pode armazenar nossos códigos fontes fora da nossa máquina. Então, a gente já está com o nosso terraform, a gente instalou o git de brinde e também configuramos a WSC Align. Vamos aproveitar e a gente instala o VS Code? Vamos instalar o VS Code. Então, vamos aqui a instala o VS Code. Boa! Isso aí, né? Documentação oficial. VS Code. Quando a gente clicar, vai aparecer em codevisualstudio.com. A gente vai clicar nele. E ele já identificou que eu estou rodando no Linux. Ele já me sugeriu aqui, ó. Se for baseado em Debian, você deve baixar o pacote .deb. Ou você pode baixar o pacote RPM, né? Que é de Red Hat Package Manager. Nosso caso, o Ubuntu é baseado em Debian. Vamos instalar ele. A gente vai clicar nele. Ele vai vir para essa telinha e já vai iniciar o download para nós. Já começou a fazer o download aqui. Depois disso, vai ser padrão Microsoft, né? A gente pode dar dois cliques que ele vai instalar. Abri a pastinha aqui. Dei dois cliques. Não trouxe. Ele abriu o arquivo para nós. E agora, como é que instala? Aí, aqui, o que a gente vai fazer? Abri o nosso prompt. Vai ter as nossas pastinhas aqui, ó. LS. Vai ter uma delas que é chamada Downloads. Então, eu vou entrar na pasta Downloads. Aí, eu digo, conheço outra maneira de instalar. Se for de bola, pode instalar. Eu vou mostrar da maneira que, para mim, eu acho mais prática, tá? Tá aqui o nosso pacote, ó. Code.1.1.1 Code.1.86 Esse é o exemplo de luz ali. O que eu vou fazer? Eu vou chamar o gerentizador de pacotes, né? Que é o dpkg. dpkg. Espaço menos i. Lead install. Vou rodar isso como sudo, né? Para ele subir no modo privilegiado. Vou botar aqui, ó. Code. Quer ver? Vamos tentar fazer sem sudo para a gente ver, ó. O que vai acontecer? Diz ali que a ação requer elevação de privilégio. Então, vou montar o nosso sudo. O que ele deu aqui? Ah, olha só. O que ele deu aqui? Eu baixei o pacote .amd. Que é o quê? Que x64. Vamos ver lá para a gente baixar a versão para amr. Pô, vocês viram e não me falaram, né? Brincadeira. Tá anotado aqui. Tá aqui. Vamos ver aqui. Deixa eu ver aqui as opções. Minutes. Outdownloads. Aqui, quer dizer, quer dizer. Aqui, ó. AMR. AMR. X64. Vou pegar aqui. Deixa eu baixar ele aqui de novo. Tá baixando ele lá. Tá baixando ele lá. Tentei me baixando o exe. Vamos ver aqui. Ah, sim. Cliquei com a Windows, né? Aí não tem, né? Bom, vocês viram. Tá. Tô anotando isso aí. Vamos baixar aqui agora. Agora tô baixando certo. É por isso que a gente tem que cuidar muito, né? Quando a gente tá usando essas arquiteturas, a gente vê qual é a versão. Mas o bom é que o pacote já te dá informação ali, né? Vamos voltar pro nosso prompt. Vamos voltar pro nosso prompt. Deixa eu pegar aqui. Deixa eu pegar aqui. esse aqui ó pacote op sudo dpkg-i beleza ele botou os caracteres diferentes ali porque eu mandei ele eu dei o control ele não aceita agora ele vai instalar dp dpkg aí agora vai tá certo que dá certo está instalando o pacote ali está desfacotando fazendo toda a instalação ele instalou se eu for aqui agora nos aplicativos já vai ter o VS Code aqui disponível está aqui ó VS Code vamos abrir ele está aqui ele bonitinho funcionando para linux ali se quiser botar o modo dark e moderna e fica agora eu gosto desse aqui que ele fica mais um frutinho então beleza já temos o nosso VS Code agora vamos aproveitar de mostrar o nosso kubectl que a gente vai utilizar quando for trabalhar com a parte de de novo vamos lá site oficial melhor maneira sempre tá pessoal consulta documentação oficial que não tem também aqui ó aqui ó que tem a página oficial install tools kubernetes ó e aí já tem aqui a opção ao linux mac e windows já vamos na nossa arquitetura não vamos esquecer é no meu caso né vou trocar já para mim tudo então aquele já tem o que a gente vai fazer aqui vamos executar que o processo que ele vai fazer aqui ó e vai pegar a versão stable do kubernetes e ele vai fazer o download dela para nós já que se eu quiser ir lá direto e baixar a dada aqui mas aqui já tem um scriptzinho que nos facilitaria né ó aqui ó já tá para mr certinho só fui conferir para a gente tentar dar comando ele não vai existir aqui ó o ctl não existe então eu vou executar ele ó e olha o minário grande ali ele tem quase 100 média não não tá ele baixou a gente for ele já tá aqui o ctl tá aqui ó vou tentar rodar ele aqui ó pode ver ó pode não tá porque porque tá sem permissão de execução se te dá um ls o opa menos ela ó então deixa eu dar uma permissão aqui se hmod mais x o opa mais x é para dar permissão para ele poder executar se hmod mais x o ctl e eu dei um barra com o ctl agora ele já veio com uma opção para digitar eu vou botar aqui a tela todas as opções que eu tenho a dica vou ter que rodar ele sempre assim não então o que a gente pode fazer vamos já deixar ele padrãozinho lá no nosso diretório de binários para a gente poder chamar ele direto aqui tá como é que a gente vai fazer isso eu vou dar um cp menos r eu vou dar como sudo né cp espaço menos r o ctl para onde para o sr o local o bim show de bola olha ele tá aqui ainda deixa eu remover ele daqui agora rm-rf ctl e se eu quiser dar um rodar um um cubo ctl ele já me abre as opções por enquanto eu não vou conseguir conectar em cluster nenhum nada mas a gente já como já tá com o binário instalado então o que que a gente já fez aqui a gente já instalou o nosso vs code ele já a gente já instalou git instalou terraform a gente já instalou o AWS CLI a gente viu como configura e agora a gente vai criar um alias para esse comando do cubo ctl para nos facilitar tá então como é que ele vai rodar ao rodar esse esse alias deixa eu limpar aqui a tela limpei a tela para rodar o comando a gente vai usar o comando alguém chuta com o nome do comando o comando aliás como é que a gente vai fazer aqui por exemplo eu quero que em vez de eu digitar cubo ctl eu quero digitar só k tá como é que a gente vai fazer assim eu vou botar aqui ó a aliás aliás né brincadeira então eu quero botar aqui criar um alias de k para quando eu rodar o cubo ctl ele vai ter que ser igual opa igual ao comando botar dentro de aspas simples e agora aqui vai dar confusão nas aspas simples porque nesse nesse digitalizador às vezes não manda o teclado certo mas a gente vai conseguir se achar vou botar aqui o cubo ctl tá beleza se eu vou rodar o k agora ele já é um atalho do cubo ctl o que que isso nos facilita invés de eu digitar cubo ctl eu digito k e a sintaxe que eu quero rodar eu posso criar um alias também para terraform em vez de eu ter que usar terraform eu digito pode estar tf entendeu então e são coisas que a gente vai otimizando no nosso dia a dia que a gente consegue otimizar tá como é que eu crio um alias né só o que que vai acontecer ó aqui chorão contra o l se eu fechar esse terminal aqui agora esse alias se perde como é que eu crio um alias permanente eu vou ter que mexer no arquivinho eu já tô extrapolando né mas é só para agilizar nos processos tá pessoal o que a gente tem que fazer eu tenho que alterar um arquivinho que fica no meu home qual é o arquivo é o bash.rc o que que eu vou fazer se você tiver usando o bash tá dependendo do teu interpretador você pode ter que editar outros arquivos mas vamos pegar o bash como padrão então eu vou editar o arquivo vi ai ele está no meu no meu aqui ó o home aqui ó deixa eu dar um ctrl c e ls-la aqui opa ah eu tô em downloads cd home o ls-la tá aqui ó nosso bash.rc ó então eu vou editar esse arquivo aqui ó como é que eu edito vi ai eu vim.bash.rc aqui ó aqui tem tudo muito cuidado gente pra mexer nesse arquivo tá a gente pode quebrar nosso bash.rc deixa eu dar um i aqui aqui tá aqui ah pra vocês não corta pra mim corta aqui fica aparecendo a minha barra de menus aqui eu deixei pro final dele aqui deixa eu dar um enter aqui ó tô indo bem pra baixo o que que eu vou botar aqui eu vou botar aquele comando que eu botei vou botar alias o que eu botei vou botar alias o que ele vai receber vai ser o comando k vai receber o valor com o valor né aspas simples o qbctl eu vou fazer mais um aliás tf vai receber o ls-la que publica o ls-la o fqs do espanto x salvei o deixou o carregar como é que eu carrego esse bs de novo né eu vou fazer o quê eu vou rodar com o bando service o source o quê tiu que seprancha meu diretório home barra ponto bash rc deixa eu ver se escreve certo não tio barra ponto bash rc não aconteceu nada, mas ele carregou se eu digitar aqui agora tf ele está dizendo que escrevi errado vocês viram e me deixaram viu que ele já tentou chamar o comando vou digitar aqui id insert terraform, esc 2.x está aqui salvo limpei a tela dou um search de novo e digito tf já está aqui o atalho terraform então a gente já está otimizando o dia que eu posso fazer tudo isso para qualquer comando sim, daqui a pouco a gente tem um comando muito complexo de build, de deploy de geração de imagem a gente pode customizar ele para isso aqui certo então já está com terraform, cupctl, nossa wscli e o nosso vscode instalado e configurado deixa eu mostrar um comprimento do vscode só para terminar não ficar muito extenso nosso vídeo aqui ó se a gente for aqui no vscode vai ter uma engrenagenzinha marota aqui ó vamos clicar nela a gente vai ali em extensions isso aqui é independente do seu operacional ele vai fazer a mesma coisa as extensões são complementos dele que ajudam no nosso dia a dia por exemplo vou desenvolver em python eu posso adicionar uma extensão de python que ele já vai trazer o que ele já vai me mostrar se a sintaxe está correta a identação ele vai mostrar um pouco também conforme a gente está um comando uma biblioteca alguma coisa ele já vai sugerir autocomplete então a gente pode instalar terraform que é uma coisa que a gente vai usar bastante tem aqui ó da própria hashcorp eu sempre recomendo baixa nesses que são verificados e é do mantenedor da aplicação então vou botar aqui o nosso terraform pode ver ele tem 3.5 milhões de downloads é bem confiável ah vou trabalhar com a AWS vou botar aqui a AWS será que tem? tem aqui ó oficial da AWS então vamos baixar então a gente pode ir adicionando complementos ali conforme a nossa necessidade o que isso vai acontecer? vai agilizar nosso processo a gente vai ter ganho vai ficar muito mais rápido mais ágil e a gente consegue ir trabalhando o que que é legal do VS Code? por exemplo eu posso abrir o terminal dentro do VS Code eu não preciso mais abrir um novo se a gente for aqui ó view terminal eu posso abrir o terminal eu posso vir na guia terminal um novo terminal por exemplo aqui ele me abriu um terminal aqui embaixo então eu consigo estar codificando e vendo o que está indo em cima entendeu? então por exemplo eu estou escrevendo um script eu escrevo o script já estou no diretório rodo o comando e valido ah deu erro eu já edito aqui em cima então a gente consegue agilizar sem falar entre N outras coisas que a gente pode fazer a gente pode conectar o meu bot de dados por aqui ah vou sei lá vou usar um quero fazer esse SH direto pelo VS Code eu consigo fazer VS Code é um eu brinco né que é uma arma muito poderosa tá? então é uma ferramenta que nos dá muitas possibilidades recomendo explorar ele entender um pouquinho mais dele tá bom pessoal? então era isso que eu queria estar mostrando tá? então a gente configurou fez uma configuração básica com base nisso a gente consegue utilizar todos os artifícios que a gente viu na WS parte 1 parte 2 e esse aqui entra como complemento para a gente ter nosso ambiente esse vídeo já vai estar eu vou estar com as referências das documentações que eu utilizei então eu queria convidar né a compartilhar com o amigo comenta aqui embaixo ah Diego me mostra como é que está no Windows como é que está no Mac comenta ali que eu faço vídeo adicional para mostrar essas funcionalidades ou queria ver isso aqui comenta também porque tudo isso me dá insumos para que? para eu poder desenvolver os melhores cursos melhores instruções melhores vídeos para ajudar realmente a necessidade tá bom pessoal? então queria agradecer obrigado e tamo junto e tamo junto